É a Lari Love Funk, só rajada de lançamento Todo mundo tem algo que combinar, aquele menino Eu tenho você pra me fazer sorrir Do Rio eu tenho Cristo Redentor A lua sempre fica casa estrela E o meu coração cheio de amor Eu sou sua princesa Eu sou sua princesa Eu pequeno, ciumento Ele é bravo, mas é meu moreno Meu pequeno, ciumento Ele é bravo, mas é meu moreno Eu sou aquele cara que fica no fim da sala Responde a chamada e tchau professora Pulo umas catraca, mato algumas aulas Sem eu fazer nada, vou pra diretora Mas cê sabe que eu sou todo errado Eu sou mal criado, o próprio defeito E só melhor eu se te dar um beijo E só melhor eu se eu te dar um beijo Cabelo cacheado Sorriso de aparelho Fiquei apaixonado Ela é zero defeito A pequena, marrenta, encontrou-se moreno É o DJ todo É o DJ todo É o DJ todo É o DJ todo Diretamente Históricos F***